Açores Fui um dia passear e as lagoas avistei As caldeiras fui parar, tanta coisa que adorei Oh ai Açores, que lindo és, tens a beleza toda a teus pés Oh ai Açores, que lindo és, tens a beleza toda a teus pés Açores vamos cantar, chama Rita e Bela Aurora Sem canções de embalar, qualquer menino que chora Oh ai Açores, que lindo és, tens a beleza toda a teus pés Amém Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Amém 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 Pelos homens que não conhecem a Cristo Para que a luz da fé os ilumine e recebam o batismo no Espírito Santo Oremos ao Senhor Cristo do Pai do Céu, ouvimos Pelos esposos cristãos e pelos teus baros Amém 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 Seu me canto, ave, jai, mani. Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. A Virgem bendita canta o seu louvor. Do notari, notar, setera, no~~eub controle. Ave, 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 Rosemary. Boa noite, boa noite, Maria. Boa noite Maria, boa noite Maria, boa noite Maria, boa noite Maria. Boa noite Maria. Boa noite Maria, boa noite Maria. Boa noite Maria, boa noite Maria. 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 Abem, 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 mãe celestial. Ave, ave, ave canta Portugal.